Conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Se você gostou e quer saber o que acontece, eu lhe convido para que se inscreva em nosso canal. Por favor, nos dê um fortalecimento compartilhando este vídeo para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. E deixe seu comentário e se possível seu like. Dito isso, vamos para a vinheta. No dia em que tudo isso aconteceu, Natasha tinha somente 14 anos. Natasha fez habitualmente como fazia todos os dias. Acordou, se arrumou e foi para o colégio. Porém, Natasha jamais chegou até o seu destino. E após Natasha ter desaparecido, brigadas foram formadas para saírem até a sua procura. Embora todo esse esforço não estava surtindo efeitos positivos em suas buscas. O desaparecimento da jovem Natasha não era o único caso dessa natureza. Foram descobertos outros casos de sumiço. E as garotas envolvidas tinham a mesma idade de Natasha. E assim como no seu caso, as buscas não estavam surtindo nenhum efeito. Em um determinado instante, a sorte acaba mudando. E foi quando descobriram o verdadeiro responsável. E neste momento, Natasha passa a não somente ser uma vítima isolada. Mas sim, uma das vítimas, dentre outras. Após o culpado ser de fato responsabilizado. Não só pelo desfecho trágico de outras jovens com a mesma idade de Natasha. Todos os amigos e familiares já tinham em mente que Natasha teria tido o mesmo final que as outras. Porém, o que de fato aconteceu, deixaria a todos o que abertos e impactados. Nos últimos cinco anos, todos acreditavam que ela havia perdido sua vida. E inclusive já haviam realizado um funeral e também um velório para se despedir da garota. Porém, durante a audiência no qual o seu suposto culpado estava sendo julgado, o mais improvável acaba acontecendo. Quando todos estavam tristes pela sua perda, a própria Natasha entra no tribunal. Embora ela estivesse muito magra e irreconhecível, ainda era de fato a Natasha e estava viva. E os familiares presentes ali no tribunal ficaram completamente sem entender o que estava acontecendo. Em cinco anos, eles haviam lidado com um luto. E posteriormente a esse luto, eles também estavam lutando e aceitando que Natasha não faria mais parte desse mundo. E de repente ela aparece diante dos seus olhos. E o relato de Natasha era realmente inacreditável. Era algo que ninguém jamais poderia supor sequer. No meio do julgamento de um homem que era capaz de tirar tantas vidas indefesas, um homem acaba admitindo que havia feito algo com a garota. Após a despedida fúnebre, e todos acreditando que em cinco anos ela já estivesse sem vida, Natasha colocou para fora toda a sua rebeldia de adolescente. E sendo assim, neste momento ela acreditou que encontrou de fato o seu verdadeiro amor. O homem em questão tinha oito anos a mais que Natasha. E diante de tudo que estava acontecendo, que seus pais já acreditavam que havia perdido a sua filha, Natasha teve como preferência simplesmente sumir do mapa. Pois Natasha sabia que seus pais não permitiriam que ela e seu novo amor ficassem juntos. Ela o conhecia há pouquíssimo tempo. E sendo assim, Natasha acreditava que ela passaria apenas algum tempo com ele. E na verdade, com apenas 14 anos de idade, Natasha não fazia a mínima ideia de onde ela estava se metendo. E após tudo que já havia acontecido e que jamais havia sido desmentido, e até mesmo pelo fato de que o rosto de Natasha já havia sido exposto a vários jornais de grande circulação, como uma pessoa desaparecida e que inclusive já estava sendo considerada uma pessoa já sem vida, diante de tudo isso, Natasha simplesmente paralisa. Fica realmente inerte diante de toda essa situação que estava ocorrendo com ela. Seu namorado em questão chamava-se Scott. E a forma com que Scott encontrou, e para conseguir fazer com que a presença de Natasha fosse praticamente invisível diante de todos, resolveu trancar a garota em seu armário. Seu maior medo era sofrer retaliações por parte de todos, sendo que foi praticamente um sequestro que ele havia feito com ela. E essa acabou sendo a decisão de Scott. Seu plano parecia estar correndo muito ordenadamente e tudo sob controle. Porém, isso só parecia mesmo, pois em um determinado momento tudo isso mudou. E sendo assim, Scott acaba sendo denunciado pelo membro de sua própria família. Apesar de muito magra e esguia, Natasha se encontrava bem, com saúde, para a total surpresa de todos. E as medidas cabíveis tomadas nesse caso, foi uma multa que foi dada devido a todos os transtornos de se levar adiante uma investigação sem motivo. Já para Scott, o namorado de Natasha, as coisas não ficaram tão simples. E ele acabou sim, tendo que passar um período preso. E, porém, após a sua liberdade, ele foi atrás dela. E que, por sinal, ela ainda o amava. Então, Natasha e Scott se casaram. E os dois tiveram três filhos. E mesmo após Natasha ter passado cinco anos em cárcere, dentro de um armário, isso não abalou em nada todo o seu sentimento e a sua vontade de ficar ao lado de Scott. mesmo após passar cinco anos presa em um armário. É tudo isso sendo muito estranho para Natasha? Isso tudo teve, sim, as bênçãos de um matrimônio. Mas diga para a gente, você aí, nos comentários. Isso, de fato, se trata de amor? De possessão? De loucura? O que você acha? Deixa aqui para a gente nos comentários. Então, gente, o que vocês acham aí do caso da Natasha? Vocês ficariam cinco anos num armário em prol de um amor? Essa é a questão. Além de um cárcere privado, não consegue nem imaginar o que ela viveu. Ela era uma criança, gente. Ela tinha 14 anos. E, tipo, ela não viveu. Outra coisa que não é essa realidade. É que nem se você não viu, tem aqui no nosso canal, o caso da professora que... Como que é o nome dela mesmo? Você lembra? Não lembro. Ele também não lembra. Mas o Marcelo vai deixar linkado aqui no primeiro comentário um caso de uma professora que, a partir dos 14 anos também, ela começa com envolvimento com o aluno e, posteriormente, ela casa com ele também. Sim. É mais ou menos o mesmo desfecho, vamos dizer assim. Só que eu acredito, e sou eu, minha singela opinião, eu acredito que, quando a pessoa não vivenciou outra coisa, fica difícil dizer se ela tem realmente uma opinião formada sobre um estilo de vida, alguma coisa assim. Foi muito precoce, né? Sim. Toda a tomada de atitude dele e dela e, depois que isso tudo aconteceu, foi a julgamento. A Natasha foi dada como, né, já perdeu a vida. Ela já estava considerada morta. E, depois, ela aparece no tribunal, sabe, toda magra, praticamente irreconhecível, mas, de fato, era ela, né? Era. Não, pra família foi um ganho, né, muito grande. Sim. E, ao mesmo tempo, tiveram que passar por cima de todo esse sentimento que ela desenvolveu muito rapidamente. Muito precocemente. O cara passou, praticamente, do seu sequestrador pro seu marido consensual. Tá. Né? E, lembrando, nós temos aqui alguns vídeos que precisam ser mais visualizados que outros. A gente tem vídeos de mais de 15 mil vivos, enquanto outros não têm o mesmo destaque. Eu queria convidar você a fazer uma maratona e conhecer melhor nosso trabalho por aqui, porque são muito, né, eu sou suspeito pra falar, porque o nosso editor é bom. É ele. E a gente, né, tem um carinho muito grande no momento da desenvoltura, tanto do roteiro, como do próprio edição. E compensa ver, gente. Vamos ajudar a gente a crescer esse canal. Exatamente, gente. E eu sou o Marcelo. E eu sou a Roberta. E juntos somos o Casal Fear. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.